E não é que o menino do Tom Holland está fazendo baita sucesso aí, rapaz? Rogério, muitas confirmações em pouquíssimo tempo, né? Primeiro que uma nova trilogia vai rolar. A gente sabia que não ia acabar aqui, né? A história do Tom Holland e Como é uma Aranha, né? Muito dinheiro envolvido, né? É muito dinheiro. Muito sucesso, muito dinheiro. Ele fez a Sony capitalizar numa franquia que, queira ou não, não tinha ido muito bem nos dois últimos filmes. Então, é óbvio, apostar no sucesso. Exatamente. E Homem-Aranha sempre deu dinheiro pra Sony, no fim das contas. Até os filmes do Andrew Garfield, que tem algumas pessoas que não gostam. Eu praticamente gosto de algumas coisas dos dois filmes. São filmes que renderam uma grana boa, entendeu? Nunca deram prejuízo. Homem-Aranha nunca deu prejuízo pra Sony. Sempre foi alegria, sempre foi sucesso. É um dos filmes do Andrew Garfield, por exemplo. É um dos filmes que mais passa na TV aberta, por exemplo. Então, ele não passa o Tom Holland, não passa nada. Mas o Andrew Garfield tá lá, sempre passando. É um contrato. E aí, o que é curioso aqui, né? No caso do Tom Holland, essa notícia não é oficial. Mas é a Amy Pascal falando que vai ter um novo filme que já tá sendo pensado, uma nova trilogia, um novo foco. Ele já falou que tá empolgado pra fazer. O Tom Holland, ele deu uma entrevista outro dia, né? Dizendo que não queria ser uma pessoa de 30 anos fazendo Homem-Aranha. Se fosse isso, estaria muito errado. É, mas ele... A próxima trilogia pode acontecer nesses próximos cinco anos, né? Então, ele não vai ter 30 anos fazendo, né? Mas você mesmo que me ensinou. A gente não pode acreditar nesses caras, viu? Mentira! Esses caras aí, eles são pagos pra mentir pra gente. Que é mentiroso pra caralho, né? Ele era o sincericida e agora ele é o baita mentiroso. Exato. Agora ele só trabalhando contra. E aí, o que é uma coisa boa, né? A gente sabe que vai ter uma continuidade, então. Pode ser que sejam introduzidos novos personagens. Eles não estão preparando esse monte de vilão, não é à toa. Essa parada do multiverso não é à toa. Não vai ser tudo resolvido em um filme. E não esquece, Juras, que antigamente... Antes do Homem-Aranha entrar pra Marvel Universe, né? Pro MCU. Tinha várias ideias muito malucas de filme da Tia May. De filmes do cesteto sinistro. O que, queira ou não, é meio que tá acontecendo agora. Estão inserindo o cesteto sinistro. O final do filme do Andrew Garfield. Do segundo filme, né? Do Electro. Mostra ele andando lá pela Ox Corp. E aí, vem lá todos os trajes. Do Abutre. Antes de existir o próprio Abutre no MCU. Exatamente, exatamente. E aí, queira ou não, o MCU tá trazendo isso. De volta, quer dizer... O acordo do MCU com a Sony, né? Que são esses filmes do Homem-Aranha. Estão trazendo esses personagens. Tem o Morbius, que vai sair. Tem o Venom, que é um baita sucesso. Não tem como. Não tem como não apostar que vai dar certo. É, e a gente tem que falar também que... A franquia tá fazendo um baita sucesso, né? Esse Homem-Aranha, especificamente. Existe um delírio coletivo nesse Homem-Aranha, né? Existe uma parada de que tá todo mundo descontrolado. O que foi a disputa pra comprar... Gente, sair a venda dos ingressos de pré-venda, de pré-estreia e das primeiras sessões, né? De quinta e sexta. Cara, tudo já esgotado em todos os cinemas. Vendeu mais que Vingadores Ultimato. Olha o sucesso desse filme. Esse filme, ele vai reverberar tanto. As pessoas vão assistir tão descontroladamente que é capaz de fazer um bilhão no primeiro fim de semana. E chegar perto de dois bilhões, cara. É um filme que as pessoas estão desesperadas. E se acontecer o que a gente tá pensando que vai acontecer... E a gente sabe que vai, né? Que é Tobey Maguire e Andrew Garfield, vai... Cara, Vingadores Ultimato, se prepare, rapaz. Porque Spider-Man tá chegando. É porque a sensação é mais ou menos a mesma, né, Judas? O Vingadores Ultimato, a gente queria ver todos os heróis reunidos pra conseguir vencer ali a ameaça. E aqui é basicamente a mesma coisa. Só que a gente vai ver todos os heróis e os vilões reunidos da franquia inteira na Maranhão. É um negócio impensável há um tempo pra isso, sabe? É o Vingadores do Homem-Aranha, né? É tipo assim... É o Vingadores do Homem-Aranha, sim. E o Homem-Aranha é um personagem muito querido. Aqui no Brasil, as vendas do filme do Homem-Aranha ficaram à frente do Vingadores Ultimato. Sim. E no mundo, as vendas do Homem-Aranha só perderam de Ultimato. É... Então assim, é absurdo. Em alguns lugares passou também o Ultimato, né? Então, é... Sim, mas é a bilheteria global, né? Contando tudo, assim. Mas assim, e é uma por uma margem de 5%. Você imagina então que o sucesso do filme vai ser algo parecido ali dos 2 bilhões, né? E pode ser que aconteça. Tem tudo pra ser o filme de maior sucesso da história do Homem-Aranha. Contrato do Tom Holland, obviamente, já foi feito, já foi assinado pra mais filmes. Ele quer fazer, ele quer ser o Homem-Aranha, ele tá conseguindo se transformar num frigir dos ovos, no maior Homem-Aranha de todos, porque o que mais vai fazer filmes é o terceiro filme solo. Ele vai ter mais três filmes solos confirmados, sem falar as outras participações em outros filmes. Então, ele já é o maior Homem-Aranha de todos. Melhor Homem-Aranha, aí é discutível, né? Obviamente que não é o foco aqui que a gente vai fazer aqui, né? A gente não quer discutir sobre isso porque não é o nosso rolê agora, né? Cada um a sua opinião, mas eu acho. Tu acha o melhor Homem-Aranha de todos? Eu acho, é o que eu mais gosto. Porque eu sempre quis esse Homem-Aranha menino, sabe? Sim, mais jovem na escola. E eu não sou assim um leitor de quadrinhos, assim, pra ficar comparando, entendeu? Então, pra mim, é um moleque da escola e eu acho que como todo adolescente ele tem vários problemas, ele enfrenta várias dificuldades que quando você é adulto você olha e fala. Sim. Pô, isso aí você resolvia terça-feira. Mas, cara, adolescente é isso. Acho que a cabeça deles... A gente já foi adolescente, a gente sabe como é que funciona. Então, pra mim, são filmes que funcionam muito, assim. Eu gosto muito do personagem. Eu gosto do Tom Holland, eu gosto do... Eu ainda tô gostando dele como Homem-Aranha, né? Eu acho que falta mais molejo, mais piada, mais zoeira. Ele é muito pivetão ainda, né? Como Homem-Aranha. Como Peter Parker, acho que ele entrega bem. É por isso que eu gosto dos três, por exemplo. O meu Homem-Aranha favorito acaba sendo o Andrew Garfield, porque pra mim é o que mais entende a parada de sou Homem-Aranha, estou aqui pra me divertir, tô enfrentando um vilão e tô em situação de risco, mas tô fazendo piada, tô engraçadão e tudo mais. Eu gosto desse Homem-Aranha, desse jeito. Que é assim, usa o humor pra disfarçar o nervosismo, saca? Que é exatamente o que o Homem-Aranha faz muitas vezes, né? Eu gosto do Peter Parker, do Tom Holland. O Tobey Maguire é muita nostalgia, ele como Homem-Aranha e como Peter Parker, porque foi o primeiro que a gente acompanhou, né? Tendo filmes, né? Filmes live action e tudo. Então, a gente tem um apelo nostálgico muito grande. Mas o Andrew Garfield é o mais milênio, né? Se pensar assim, é o Peter Parker e emo. Na época do emo ali, né? Naquela década maravilhosa que o emo tava explodindo e tudo mais. Ele é o Peter Parker meio triste, de vez em quando, o skatista da escola. Ele não é o loser, né? E tudo. Eu acho que o Tom Holland, ele faz um meio termo, assim, né? Entre os dois. Ele não é tão loserzão como o Tobey Maguire, mas também não é tão descolado como é o Andrew Garfield, saca? Sim. É isso. Ele consegue ficar nesse meio termo. E eu gosto, eu acho que os filmes são bacanas, eu acho que eles trazem coisas legais, vilões interessantes. Particularmente, eu gosto dessa franquia nova. A Sony nunca vai soltar o Homem-Aranha, né, cara? Não tem porquê. Não tem porquê ela vender. Ah, vou vender aqui o Homem-Aranha pra Marvel. E não sei o quê. Cara, a Marvel foi comprada pela Disney por 4 bilhões. O Homem-Aranha, ele faturou mais do que isso. E esse filme, o faturamento, imagina como que a Sony não tava. Vai financiar uns 3, 4 anos da empresa, sabe esse filme? Não tem como, não tem como. Principalmente porque se eles abrem mão do Homem-Aranha, eles têm que abrir mão de Venom. Você acha que eles vão abrir mão de Venom? Soma o quanto Venom já deu, o quanto Homem-Aranha já deu. Mais de bilhão, né, se juntar os dois filmes. Esse último filme, ele não fez muito sucesso porque, enfim, acabou não entrando no hype. A pandemia, de certa forma, atrapalhou. Esse Homem-Aranha aqui, nada vai parar. Vai ser o filme que vai levar as pessoas pro cinema. Vocês estão tão desesperados, Rogério. Lá no México, as pessoas brigaram na fila porque um cara passou na frente. Os caras estão lá, vocês caem na porrada por causa do Homem-Aranha, cara. Do ingresso do Homem-Aranha. Tem gente vendendo ingresso de Homem-Aranha lá nos Estados Unidos por 25 mil dólares, rapaz. Cara, é brincadeira. Jura, você teve um evento para o lançamento do trailer, bicho. Rogério, tem cambista vendendo ingresso. Tem gente que foi, por isso que rolou uma confusão na vida dos ingressos e tudo, porque os sites caíram. Ah, não foi só no Brasil, não. Foi no mundo inteiro. Os sites ficaram lentos, caíram e etc. Aqui foi péssimo porque o sistema local dos cinemas estava funcionando. O sistema online não estava. E aí quem foi para o cinema comprar lá, foi para a fila física do cinema, comprou os ingressos. Quando liberou online, a gente já viu que estava todo desgotado. E aí se lascou, né? A gente se lascou. Aí é muito triste. É muito triste. Aí criou-se a teoria da conspiração, que os cinemas bloquearam as vendas online para favorecer quem estava na fila, não sei o quê. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? O negócio é que o site estava lento demais, estava ruim demais de navegar. Eu comprei uma sessão péssima, assim, em um lugar horrível. Eu no cinema, a Cátia desistiu, não vai ver na pré-estreia. O Siqueira vai no Céon, o Rogério vai no Céon, a Lu vai no Céon. Todo mundo espalhado. Ninguém vai ver junto. Porque realmente não fomos favorecidos. Aliás, a gente nunca é... O pessoal acha assim, ah, o cinema com rapadura trabalha no cinema, a gente tem lugares cativos, carinho. Em pré-estreia, não. Não, não tem isso, não. Aqui em São Paulo, a minha experiência com a compra foi que eu tentei o dia inteiro, não consegui, e aí de madrugada, quando eu pensei, ah, já não vai ter mais nada, uma e pouco da manhã eu consegui acessar e tinha lugares. Então, a gente, se eu me engano, eu nem vou falar qual sessão é, obviamente, mas tem lugar até agora. Eu acho que, eu acho que de madrugada, quando diminuiu o fluxo, o sistema passou a funcionar. Muitas pessoas conseguiram comprar durante o dia aqui em São Paulo, no aplicativo, mas assim, você tinha que dar sorte de conseguir acessar. Sim. Porque era um fluxo muito grande mesmo de pessoas. Eu nunca vi, eu nunca vi um negócio desse jeito. E olha que eu já fui pra Star Wars, pra todos os Star Wars ali do 7, 8 e 9, Senhor dos Anéis, os Harry Potters, a própria Marvel, assim, várias vezes, Ultimato, Guerra Infinita. Nunca vi um desespero e uma loucura como está pra esse filme. Então, é aquele negócio, vai ser o momento, vai ser o movimento das pessoas declamando o seu amor ao Homem-Aranha, ao Homem-Aranha do Tom Rogers, vão ter, vai ter cena pós-cratch, aí os spoilers vão comer. Cara, se você perdeu, tomara que a cabine de imprensa tenha alguma proibição sobre spoiler, porque, cara, ou fuja da internet. Na quarta-feira da pré-estreia, fuja da internet. Eu acho que, assim como Ultimato, além de juntar todos os heróis e os vilões, eu acho que a grande sacada desse filme é que ele vai trazer muitos eventos bomba, eventos chaves. Verdade. Que as pessoas têm, e elas sabem que se elas não assistirem logo de cara, elas vão levar esse spoiler. Vão. Então, talvez seja por isso que também é essa correria toda, pra assistir logo A gente do rapador aqui, Rogério, a gente fez já um vídeo ensinando como fugir dos spoilers. 10 formas de você fugir dos spoilers, tem link aqui na descrição, pra você assistir. E, cara, é isso, a gente vai ter que fugir dos spoilers quarta-feira. Aliás, próxima semana vai ser terrível, porque vão ter press do mundo inteiro, e aí os spoilers vão começar a rodar o mundo, já começa a bloquear hashtags no Twitter, coloca o nome Homem-Aranha bloqueia também, pra você não ver nada, porque senão vai ser muito triste. Vai ser triste a gente não ver isso no cinema, né? Vai ser páia... Já no baixo dos spoilers, que já tem aí, né? De imagens, de bastidores e print, não sei o quê. Mas eu acho que vai ser um evento muito legal. Cara, parabéns pra Marvel e parabéns principalmente pra Sony, que conseguiu transformar isso aqui num evento, depois de Ultimato, o evento do cinema, sabe? As pessoas estão desesperadas. Tá todo mundo louco. A Sony só dando risada, as pessoas xingando a Sony a cada post novo que ela lança, a cada trailer por não mostrar nada, e, cara, se for, porque quer preservar pro cinema, eu vou estar no cinema assim, ó. Putz, grito, a Sony. Agora, se não acontecer, eu vou estar assim, caraca, que posto. Eu, é... Vai ser uma dessa versão muito grande se não rolar, né? Vai. Mas vai rolar. Mas vai rolar. Vai rolar. Olha que panorra que vai rolar. Você sabe que vai rolar. Olha só, se inscreve no nosso canal e clica aí no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo, porque, obviamente, estamos de volta aqui com gás pra fazer mais vídeos aqui no Rapadura, não só nas nossas lives, que vocês já estão acostumados aqui, na quarta-feira dá pra gente falar de coisas da Marvel Star Wars, na sexta-feira o nosso giro nos streamings. Estamos de volta com os vídeos aqui no canal, por isso se inscreve no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, jogo like! E a gente se encontra na próxima. Vai, isso vai, daí vem. Eu quero ver, rapaz.